Também é destaque no nosso jornal digital, jornalbondia.com.br, que a Brigada Militar recuperou um cachorrinho que havia sido roubado aqui em Erechim. A Guaranição estava passando lá pelo bairro São Vicente de Paulo na madrugada de ontem, quando os policiais foram até a rua José Avilco para atender uma denúncia de desordem, em virtude ao som alto. De acordo com a Brigada Militar, os brigadianos perceberam e conversaram com o casal que eles tinham um animal doméstico no interior da residência. A dupla não conseguiu responder o questionamento do órgão sobre o animalzinho. Sabendo do furto do cachorro e passando as mesmas características horas antes, eles passaram a indagar o casal a respeito do animal. Porém, os mesmos não souberam informar a procedência do cachorro. A vítima do furto, o proprietário do animal, foi contatado e foi até o local e reconheceu o cachorro. Os policiais então conduziram o casal até a delegacia de polícia, onde foi efetuado o registro do fato e os mesmos foram ouvidos e liberados. Tá aí então, hein? Furtaram o cachorrinho ou receberam de alguém que furtou o cachorrinho, mas agora ele está recuperado aí com o seu dono, né? Esse cachorrinho chique aí.